A qualidade desse campeonato é muito, muito alta. É a primeira vez que a gente joga esse formato Lopes Cup, então, match para a equipe, Europa contra a América. Eu acho que é um formato muito legal, que é o começo de um projeto muito legal. A arena aqui é fantástica, o lugar perfeito para jogar um evento de essa magnitude. Cara, eu organizo muitas estruturas bacanas aqui no Brasil, porque o nível dos eventos aqui e dos organizadores é muito alto. Esse, com certeza, é um dos melhores clubes onde eu fui até agora. Muito bem organizado, bem grande, bom espaço para todo mundo, praça de alimentação. Acho que é uma das melhores arenas onde eu fui até agora. Realmente é um evento internacional, onde a gente pode contar com os atletas fenomenais, os costumadores do mundo. em várias categorias, misto, e a gente tem a oportunidade, primeiro, de ficar mais próximo deles. Eu acho que um evento como esse é ímpar, ainda mais aqui no interior de São Paulo. Poder ter essa estrutura toda que a Ampaulo Beach House consegue proporcionar para nós atletas, 12 quadras famadores, mas novas, 3 quadras profissionais. Então, a gente tem essa facilidade de ter isso no interior de São Paulo, uma estrutura internacional aqui dentro do interior de São Paulo, na cidade de Itu. e isso é muito legal. Organizadíssimo, um dos melhores torneios que eu já participei, tanto na parte de estrutura, a parte de alimentação, a localização. é um dos melhores da região. Eu joguei com o pessoal de São José do Rio Preto, de Sorocaba, e nota mil. A estrutura da tola é uma das melhores aqui de Itu, a areia é perfeita, A posição das quadras é boa, o sol não atrapalha, e consegue juntar bastante gente, por causa do tamanho dela, né? É uma área bem ampla, então não fica aquela mubuca, aquela coisa apertada. A limpeza está perfeita, os banheiros super tranquilos, não está... até para estacionar o carro está bacana. Eu acho que o campeonato de esporte aqui na Polo é um evento que, assim, nunca foi um evento tão grande, né? Itu merece uma coisa internacional, como tem sido feito. Os praticantes aqui amam esse esporte, né? E a gente tem arenas maravilhosas, como a aqui na Polo. Então, assim, isso é um esporte que integra a família, né? Desafia você como um jogador, então é merecedor. Merecedor de ter a cidade um esporte, um evento tão grande como esse. De todas as esportes que eu já conheci, do Nordeste pro Sudeste, essa é uma das maiores estruturas que eu já vi. Eu faço parte aqui da Polo e eu não vi nada igual. Quantidade de quadras, quantidade de pessoas, o clima amistoso entre todos eles, né? E o nível de profissionalismo aqui é muito excelente. Receber esse evento foi um privilégio. A gente tem aqui os melhores jogadores do mundo participando desse evento. É um privilégio, uma honra. A gente... Talvez os nossos maiores sonhos a gente pensava de conseguir ter esses jogadores aqui com a gente. Graças a Deus a gente trouxe e está sendo um sucesso. E esse evento, a gente monta uma estrutura muito legal com os jogadores profissionais. Ele tem uma estrutura muito legal, muito bem embasada pelo follow, com os amadores. Então, todo mundo aqui se preocupa com a estrutura de conseguir fazer com que as pessoas tenham um ambiente agradável, um ambiente seguro, um ambiente pra família que elas venham aqui e possam passar uma tarde agradável com todo mundo, se divertir, competir de uma maneira saudável. E como o follow é um dos maiores eventos do mundo, né? Então, eles têm esse know-how e a gente está muito feliz, muito feliz por receber um evento dessa magnitude aqui. E pra cidade a gente entende que é algo excelente, né? Um evento internacional que as pessoas, de certa forma, a gente consegue também levar o nome de todas as pessoas. A gente está muito feliz por tudo que está acontecendo aqui hoje.